Pinchu, comendo cajá condido debaixo da poltrona da mãe dele. Você tá comendo cajá? Tá escondido? Você pegou o cajá da mamãe e tá comendo escondido debaixo da poltrona? É? Hein? Você acha que você apronta pouco? Não. Poppy? Poppy? Hein, meu filho, tá comendo cajá escondido? Pinchizinho que apronta. Esse é o pinchizinho da mamãe. Apronta o tempo todo. Poppy, você tá comendo esse cajá escondido? Vou pegar meu cajá. Me dá meu cajá. Dá o cajá pro mamãe. É um maluco, pô.